E o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, suspendeu as competições esportivas na cidade até o dia 25 de junho. Segundo ele, a decisão foi tomada com o objetivo de adequar os protocolos sanitários das federações esportivas municipais. O campeonato carioca, que havia retornado nesta semana, também será paralisado. Inspeções serão feitas nos centros de treinamento da cidade e equipes que treinam fora do Rio terão de apresentar até o dia 25 um relatório de inspeção sanitária feita pelo órgão municipal competente.